E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, voltei aqui agora para algumas explicações. Já vai curtindo aqui esse vídeo, se inscrevendo no canal, se você não for inscrita ou inscrito, se você precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade. Vocês já sabem que é a internet que eu uso e recomendo a internet da Speednet do Cristiano, que tem mais informações da Speednet no box na descrição do vídeo. Gente, Feliz Natal para vocês, que o amor prospere no coração de vocês, que vocês sejam pessoas sempre muito, muito prósperas e felizes na vida de vocês. Deixa eu falar aqui uma coisa, gente, que eu acho que ficou subentendido, gente, sobre o cantor que eu tinha falado para vocês. Gente, as pessoas que eu estou convidando para a minha festa, que eu já estou avisando, não são qualquer pessoas. Não é assim, gente. Eu não coloquei qualquer nome na minha lista. Eu não coloquei qualquer nome na minha lista. Coloquei nome de pessoas que eu gosto. O gosto. O mínimo possível, né, gente? Para você fazer uma lista é colocar o nome de quem você gosta na sua lista para você convidar para o seu aniversário, né? Quando eu me referi a o cantor que estava na minha lista, ele não era o cantor principal, não. Porque eu já estava conversando com um outro grupo que tem um pagodinho, gente. Então, ele só iria cantar uma ou duas músicas só para entreter o pessoal. Por quê? Porque o cavaquinho lá, que minha colega arrumou para mim, o grupinho lá de cavaquinho, eles só tocam por duas horas. E minha amiga pediu para perguntar para eles se eles poderiam deixar o som lá para a gente ficar usando o som. Deixaram. Aí, o que eu pensei? Até falei para ela na hora. Falei assim, Bom, na minha festa vai um cantorzinho também, que ele é meu colega. Então, qualquer coisa, ele pode cantar lá algumas músicas. E, gente, eu, Fiorello, não sou o marajá do dinheiro, não. Cada um, gente, decide o que é melhor para você. Se vocês têm mais condições do que eu, isso é uma coisa que pertence a vocês. Agora, gente, eu não aceito, eu não aceito estar na minha lista de festa do meu aniversário e ainda você vir cobrar de mim. Por isso que eu fiz o teste antes com ele, para saber se precisasse dele cantar lá na hora, se ele cantaria ou não, ou se ele nem cantaria porque ele queria cobrar de mim. Bom, e ele perdeu uma grande oportunidade também de mostrar o trabalho dele, mostrar que ele canta, né? Mostrar o trabalho dele, né, gente? Porque muita gente vai estar lá e, enfim. E, acreditem, o valor que ele me passou é mais caro do que esse outro cantor mesmo, totalmente profissional, que eu arrumei, gente. Enfim, mas, enfim, cada um escolhe as suas... É as suas... Seu jeito, né, gente? Cada um escolhe aí a sua vida que quer seguir. Enfim, deixar isso claro para vocês, que todo mundo tem o direito de cobrar o que quiser. Agora, as pessoas que estão na minha lista de aniversário não têm o direito de cobrar nada de mim. Nada. A não ser as pessoas que eu contratei algum tipo de serviço, que são pessoas totalmente especializadas, não tirando o mérito de ninguém. Entendeu, gente? Espero ter sido claro aqui com as minhas explicações e que, conversei com ele, ele não seria o cantor principal. Ele só iria cantar uma ou duas músicas para que as pessoas conhecessem o trabalho dele e para que ele animasse um pouco mais a festa. Eu tenho esse direito. Eu estou no meu direito. Afinal, são os meus convidados. Afinal, é a minha festa de 30 anos. 30 anos com as pessoas que eu mais gosto. Entendeu, gente? Agora, vamos à ideia que minha amiga me deu desse grupo, desse... Para animar mais a festa, né, gente? Bom, gente. Eu não gosto muito de pagodinho, assim, dessas coisas, não. Mas eu fiz uma pesquisa com as pessoas que vão na festa e elas já gostaram. Só uma que não gostou muito, que não gosta muito desse tipo de pagodinho, mas as outras gostaram. Por isso que eu prossegui conversando lá com o assessor lá do pagodinho que minha colega tinha passado. Vamos, então, aos valores, gente. Ó, esse grupo aí, desse pagodinho, ele não fica o tempo todo na festa, não. Ele fica só duas horas. Independente de qualquer que seja a festa, eles cantam só por duas horas. Aí, ele me passou o valor. Perguntou o que eu queria, falou lá as coisas. Eu falei assim, bom, me passe o valor da sua banda, né? Aí que a banda vai todo mundo, né? Gente, dois mil reais. Dois mil. Sendo que o DJ iria me cobrar mil e quinhentos. Pensei assim, nossa, mas minha colega falou que era só quatrocentos reais. Foi o que eu respondi pra ele, né? Pro assessor, né? Aí que a gente fala com assessor, né? Nem com cantor, não. E é daqui da minha cidade. Aí, ele falou assim, não, só se for voz, voz, cabaco e violão. Voz, cabaco e violão. Ele respondeu, né? Aí, eu falei assim, tá, então pode ser esse, quatrocentos reais. Aí, eu falei assim, e tem como o som ficar lá durante toda a festa? Aí, ele foi ver lá com o cantor responsável, né? Foi ver com o cantor responsável. Aí, o cantor responsável mandou o assessor responder pra mim que teria como o som ficar lá durante toda a festa por quinhentos e cinquenta reais. E, gente, eu quero iluminação na minha festa, porque é uma festa completa. Aí, gente, olha só pra vocês verem. Eu não vi muita vantagem. Aí, quinhentos e cinquenta reais, o dono lá mandou o menino me falar pro som ficar até depois que ele fosse embora. Ficar o tempo todo da festa, porque eles cantam só por duas horas. Aí, me conversei com a minha colega, eu mandei o que eles falaram. Aí, ela falou assim, tá um valor ok. Pergunta pra ele se é bluetooth ou pendrive. Perguntei. Ele respondeu que é só na tomada. Então, gente, só na tomada, de certo, deve ser porque não tem entrada, né? Aí, teria que arrumar mais som com pendrive, com não sei o que, não sei o que. Bom, gente, eu já sou o responsável pela decoração da festa, pela mesa da festa. Aí, eu achei isso mais uma responsabilidade pra mim. Eu não gostei muito de incluir, mas essa é a responsabilidade pra mim, porque daí fica coisa demais. E eu já acompanho o trabalho do DJ, já faz tempo, já conheço as festas que ele faz. Enfim, gente. Aí, o DJ já tem a iluminação, peguei o pacote mais barato, que é mil e quinhentos reais. Enfim, gente. E aí, o DJ fica o tempo todo lá da festa. Por mais que não seja o DJ principal, um outro DJ pode ir por mil e quinhentos reais e eu fico livre disso. Não preciso nem pensar nisso mais. Então, eu acho, pra mim, mais vantajoso o DJ do que esse cavaquinho, que é voz e violão por quatrocentos reais. Mais cento e cinquenta pro som ficar lá durante toda a festa. Enfim, gente. Aí, talvez, talvez, não sei, se eu conseguir pagar bastante coisa da minha festa até o momento, talvez eu contrate algum desses cantorzinhos pra cantar pelo menos uma hora, só na hora do parabéns lá, pra animar mais um pouco a festa. Mas isso é só uma pequena possibilidade. Não tem muita chance de acontecer, mas talvez isso aconteça. Porque eu gosto mais de música eletrônica, então, eu quero agradar as pessoas, mas também tem que ter um pouco de gosto meu, tem que ter um pouco do meu agrado. Entendeu, gente? Bom, então é isso, gente. Eu queria só concretizar, finalizar essa parte aqui com vocês e falar mais uma coisa pra vocês. Eu estou realmente, assim, pensando, porque eu já lembrei até de algumas festas que eu fui, sobre o bolo. Eu acho que até dez quilos de bolo, eu acho muito. Porque, levando em conta que muitas pessoas não vão. Então, eu acho que se eu fazer uns oito quilos de bolo, está excelente. Porque também tem docinhos. Gente, tem mais de quatrocentos doces. Mais de quatrocentos doces, mais bolo, mais um monte de comida lá que eu contratei da Cida. Então, não tem muita necessidade de fazer bolo. Ainda bem que eu refleti nisso tudo antes. Bom, gente, será que eu consegui explicar tudo pra vocês? Explicar pra vocês que aquele outro cantor, eu, na verdade, fiz um teste com ele. Porque tem gente, gente, que a gente pensa que é colega e às vezes não é. Vai que ele vai na festa e depois chega lá, não quer cantar, não quer nada, e era só pra entreter um pouco mais as pessoas depois que o cantor principal da festa foi embora. Já que ele falou que cobraria, então, não, melhor não. Eu já até tirei ele da minha lista. Cada um tem uma opinião, cada um aborda as pessoas de uma maneira. Esse é o meu jeito de lidar com as coisas, gente. E, enfim, e o cantorzinho lá de voz, cabaca e violão, 550 pra ele deixar o som lá. Eu não achei, não achei muita vantagem, porque eu também quero colocar iluminação e teria que ir atrás de iluminação, não sei o que, não sei o que lá, e acabar saindo a mesma coisa do DJ. Fora ainda ficar a preocupação de depois dessas duas horas deles irem embora, ainda a gente tendo que ficar lá, trocar música, fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que, gente? Eu aluguei o espaço por dois dias. Então, com certeza, as pessoas vão amanhecer lá, tá? Enfim, gente. E eu já pensei em colocar umas outras pessoas, chamar também, convidar umas outras pessoas, porque eu quero o máximo de nível de presença possível na minha festa, gente. Enfim, consegui explicar tudo pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui pra mim nos comentários, que eu vou responder vocês. Vocês estão de acordo com o que eu fiz? Será que eu fiz algo assim muito? Oh, meu Deus! Ou está tudo correto o que eu estou fazendo, gente? Eu passei o domingo pensando nisso e resolvendo essas coisas. Não achei muito, muito vantajoso o outro cantor lá. Não tirando o mérito de quem gosta de pagodinha e cavar com essas coisas, viu, gente? Mas, enfim, essa é a minha decisão, viu, gente? Enfim, gente, é isso. Não quero me prolongar aqui mais, viu? Lembrando que hoje, segunda-feira, eu ainda, se der certo, vou numa loja de eletrônico aqui da minha cidade. Lá tem muitos eletrônicos, gente. Vocês vão ficar encantados com os eletrônicos que tem lá. Já conversei com o moço, com o dono de lá, e ele me autorizou a estar indo lá e eu ainda vou lá, viu? O que vocês acham, gente, do que eu falei aqui para vocês? Podem deixar a opinião de vocês aqui embaixo para mim nos comentários, tá? Qualquer coisa eu boto aqui depois. Espero ter sido claro com vocês em todas as minhas respostas aqui durante esse vídeo. Curte o vídeo para mim. Tchau. 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 Tchau.